Música Quando alguém quiser você chorar, não deve desistir Abra a boca, repreenda e grite para o mundo vir Agora é que eu vou adorar E ninguém vai calar a minha voz Não foi o bom que se fez aqui na casa do Senhor As orações, as pregações e os inusivos que você ouviu E as lágrimas que foram derrubar, irmão, lá naquele moço Você fez um anjo de coelho no poder Um lindo e precioso a presença do Senhor E cada conta que fizeram você derrubar Seja cobrado E essa guerra você não perdeu Então é agora um presente muito caro Que o mundo recebeu as mãos do nosso Deus Então não pode me adorar Não pare de exaltar Nada com o dia pode ouvir O meu dia pode chegar Não pare de adorar Eu te adorar Eu te adoro, meu Deus Não pare de adorar Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu Deus Por tudo que tem que sonho E o que é isso? Para mim Tu és guerreiro valente Foi Deus que te escolheu Quem te chamou Tu és guerreiro valente E essa guerra você não perdeu É joia rara um presente muito caro Que o mundo recebeu as mãos de Deus Então não vai me adorar Não pare de adorar Nada com o mulher Um dia após o outro O dia não sabe O teu dia vai chegar Não pare de adorar Vem no que vier Não pare, não pare, não pare Não pare Eu te amo Quem conta concedeu Eu te amarei Quem mexe contigo Mexe com Deus Que eu te enxergo Não pare Não pare Não pare Me adorar Nada com o dia Após o outro dia O tempo e o mal Eu te amo O teu dia vai chegar Não pare de adorar Não pare 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 Quem conta com certeza Pai aqui Quem te quer chorar Vai ver você sorrir Não pare Não pare Deus que fala o que faz Eu te digo Te preocupa monstros Me incomoda Porque dá Dom de Deus Se você viu Eu te autoconho Eu te amo Falaram Miriam e Alain contra Moisés Por causa da mulher cochila que tomara para si Falaram, criticaram e até zumbaram do homem de Deus Mas o problema principal não era bem aquele ali Que disseram porque é que Deus só fala por dois anos E por nós, Ele não quer falar Não é verdade, é um justiça, é um excelente no meu texto Mas era um som de Deus na vida de Moisés Que estava a incomodar O que tomava é a unção Só falo de você por causa da unção Eles arrumam um texto, inventam contextos E criam pretextos pra te ver no chão O que encontrou é a unção Só falo de você por causa da unção Eles arrumam um texto, inventam contextos E criam pretextos pra te ver no chão Você incomoda quando canta O que encontrou é a unção O que encontrou é a unção O que encontrou é a unção Só falo de mim é a unção E eles arrumam um texto, inventam contextos Eles criam pretextos pra te ver no chão O que encontrou é a unção E eles arrumam um texto, inventam contextos Eles arrumam um texto, inventam contextos Eles criam pretextos pra te ver no chão Mas o que encontrou é a unção O que encontrou é a unção O que encontrou é o meu si O que encontrou é o meu si Ele enco Neu Ele ainda estima Ele queima no rango Por causa da unção de Deus e você Por causa da unção de Deus e você Por causa da unção de Deus e você Estou atento a voz do Santo Espírito de Deus A gente está falando através do Santo Espírito dEle, através dos louvões Através da minha saudação Você e o rezeiro conforme o que te ama, O Senhor Aleluia Aleluia Quem pediu Pra Deus curar Quem foi? Quem pediu Pra Deus renovar Se prepare O médico dos médicos Está passando aqui Se prepare Ele já ouviu O meu favor E não mandou ninguém Pra dizer que ele Vem prazer Porque ele mesmo veio É real A sua presença Eu posso sentir A sua presença aqui neste lugar Quando ele chega A doença vai embora Quando ele chega A situação muda Ela muda na mesma hora Quando ele chega Quando ele chega Ele já chegou aqui Quem pediu Pra ser renovado Quem pediu Seja renovado Agora Quem pediu Em nome de Jesus Seja comigo Eu posso a presença Mas não mandou Seja novidade Ele veio Ele veio, trazendo a minha cor vitória Eu já posso sentir Ele veio, se vale aqui Ele veio, trazendo a minha cor vitória Ele veio, levante a sua mão, é só pra mim Você está sendo curado Você está sendo renovado Ele veio, levante a sua mão, é só pra mim Eu vou me cuidar Quando ele chega, a doença não acesa, vai embora Quando ele chega, a situação muda Quando ele chegar, quando ele chegar Ele cai Quem pediu? 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 Ele veio, trazendo a minha cor vitória Ele está chegando Você está sendo curado Você está sendo denotado Você está sendo batizado Sinta ele aí, irmão Você está sendo curado Eu sinto ele aí Porque ele veio O melhor ainda está por vir a terra Eu sinto ele aí Eu sinto ele aí Porque ele veio Receba a cura, receba a mal Receba a missão e a libertação Receba a cura, receba Receba a minha libertação Receba a cura, receba a humildade Receba a missão e a libertação Receba a missão e a libertação Receba a missão e a libertação E pra que ele desce? Porque ele veio Ele já chegou E a libertação E a libertação Receba a missão e a libertação E a libertação Obrigado.